A Palabra da Rede Finalmente, o Reino dos Céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apaiou peixes de toda espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia. E sentados, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será o fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, 47 a 50 Muito bem, vamos ver aqui o que nós temos a falar sobre essa parábola. Seguindo a leitura diz assim O fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos. Destes tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações. Tempos em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade, andam obscurecidas nas almas. Tempos de discórdias, de ódios, de confusão tal que até os próprios escolhidos periclitam. É o fim do velho mundo, é o advento do mundo novo. É uma fase em que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. Não é o fim do mundo, como alguns o têm entendido. Mas sim, o fim dos costumes com seus usos, suas praxes, seu convencionalismo, sua ciência, sua filosofia, sua religião. É uma fase do nosso mundo que ficará gravada nas páginas da história com letras indeléveis, encerrando um ciclo de existência da humanidade e abrindo uma outra página em branco, mas dizendo no alto o novo programa de vida. O amante e o clausceu. A rede cheia de peixes, de toda espécie, representa a lei suprema, que é ministrada a todos, sem exceção, sejam gregos ou gentios, vem trazendo ao tribunal de Cristo gente de toda espécie, bons, medianos e maus, para serem julgados de acordo com as suas obras. Os anjos são os espíritos superiores a quem está afeto o poder do julgamento. A fornalha de dor é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus têm de se depurar entre lágrimas e dores, para atingirem uma esfera melhor. Contudo, não se julgue que essa parábola seja para os outros, que não os espíritas ou os crentes no espiritismo. Parece-nos até que os afeta primeiro que a todos os demais, pois que se acham dentro da rede tecida pela pregação dos espíritos no mundo todo. Quer dizer que não vale só conhecer, é preciso também praticar. Não vale estar dentro da rede, é indispensável ser bom. Os que conhecem o amor e não têm amor, os que exigem a lealdade e a sinceridade, mas não as praticam, os que exclamam por indulgência e não são indulgentes, os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, deixando o banco do discípulo para se sentarem na cadeira do mestre. Todos estes, e ainda mais os perjuros, os convencionalistas, os tíbios e os subservientes, não poderão ter a cotação dos bons, dos humildes, dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo e trabalham pela verdade para terem liberdade. A parábola da rede é a última da série das sete parábolas que o mestre propôs a seus discípulos. Por isso, o apóstolo, ao publicar no seu evangelho, conservou a expressão que Cristo lhe deu ao propô-la. Finalmente, ela é a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações o ensino alegórico que lhe havia transmitido, ensino bastante aplicativo do reino dos céus, como todos. bem, no decorrer desses estudos que nós tivemos, das parábolas, Jesus sempre fala que o reino dos céus, sempre se refere ao reino dos céus. todas elas, sobre a rede, assim, esse é um meio de improviso que nós não preparamos totalmente. Passou uma moto na foto. Mas como ele diz aqui, que a rede, a rede cheia de peixe, a rede representa o que é? A lei suprema, a lei de Deus, que é uma lei que é ministrada a todos nós, sem exceção. Ah, o que é, velho? Sem exceção. Todos nós estamos sujeitos às leis de Deus, às leis divinas, às leis universais. Não é o rico ou o pobre, não é só para um ou outro. Todos ricos, pobres, todas as raças, enfim. São para todos nós essas leis divinas que estariam representadas pela rede que arrebanha a todos. Como dizem aqui, sejam gregos ou gentios. E vem trazendo ao tribunal do Cristo gente de toda espécie. Então, como diz, pega todo mundo, né? Os anjos que se referem, o Paulo dizia que é a parábola, depois, os anjos, né? Vem, né? Sairão os anjos e separarão dos maus, os maus dentre os justos. E os anjos, segundo a nossa, aqui a parábola, significa os espíritos superiores, a quem está afeto o poder do julgamento. Então, veja só, espíritos superiores. Quando falamos em espíritos superiores, nós lembramos de Kardec, lembramos das obras básicas. As obras básicas, as obras fundamentais, que estão, vieram à plena luz para que nós viéssemos entender, compreender, a doutrina, ou seja, a palavra de Deus, através de Jesus. Então, esses espíritos superiores, são aqueles que vêm, né? Trazer a palavra, e faz o julgamento, como eu diria, o julgamento seria, ensina, e ninguém cumpre, então, eles estão julgando, quem está fazendo a coisa certa ou errada. Boa noite, Armando, bem-vindo. A fornalha de dor, é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus, tem que se depurar, entre lágrimas e dores, para atingirem uma esfera melhor. Ou seja, é o estado de consciência de cada um. À medida em que as pessoas, agem, de uma certa forma, eles terão, obviamente, a sua consciência, atingida por, mais tarde, por aqui, pelos atos que cometeram. Portanto, as fornalhas, que se refere aqui, é quando nós nos desencarnamos, quando nos livramos, do fardo da matéria, estamos, então, na erraticidade, e fazemos aquele exame de consciência, e vamos observar, ou vamos observar, sentir, o que deixamos de fazer, o que fizemos, o que vem, contra nós, quando nossos atos não são bons, e ficamos, então, naquele sofrimento, numa espera, numa outra oportunidade, para uma outra reencarnação, no sentido de que possamos, atingir, uma esfera superior, uma esfera melhor, negativamente, de acordo com nossos atos. Segue ainda, contudo, não se julgue, e que essa parábola, seja para outros, que não os espíritas, ou os crentes no espiritismo. Então, ele, aqui dessa parábola, está nos mostrando, aqui o Carreba Schuttel, que nós, espíritas, que conhecemos, um pouquinho, que seja da doutrina, cada nós, uma responsabilidade, muito grande. primeiro, que seria, a divulgação da doutrina, e, ao mesmo tempo, observar, as suas leis, observar, os seus, as suas normas, os seus conhecimentos, os conhecimentos, que não são usados. Ora, espíritas, uma parábola muito, muito genérica, e pessoas que, vai na casa espírita, uma semana, um mês, para receber passas, às vezes nem ouve palestras, e menos ainda, conseguem ler os livros, e se dizem espíritas, porque vão tomar passas. Outros, já estudam um pouco mais, e já se batem no peito, como dizem, eu sou espírita, mas estudam muito, muito, leem bastante, mas não praticam. Então, não é espírita, porque o espiritismo, é o homem de bem, é aquela prática que tem que ser feita, só basta conhecer, tem gente que lê, nós lemos, mas não conseguimos atingir ainda, o nosso ponto, de ação, o nosso raio de ação, de acordo com os nossos conhecimentos. Muitas vezes, viramos a cara, olhamos para um lado, brigamos mesmo com outros companheiros, isso é muito comum, quando o outro companheiro está falando alguma coisa, talvez até, vou dizer, por ignorância, ou talvez não saber explicar bem, e o outro companheiro começa a dizer, esse cara é um burro, esse cara é aquele outro, quer dizer, e sai uma falta de, uma falta de indulgência, se uma pessoa chega perto de mim, ou uma pessoa, chega perto de nós, falando, seja, como eu disse aqui, ou seja, espírita, falando de espiritismo, nós vamos observar que a coisa não é assim, então cabe chamar a pessoa em particular e dizer, olha, quem sabe se isso aí não é assim, talvez não seja assim, assado, de outra forma, mas não, tem pessoas que logo, logo já caem de pedra em cima, e pior que se diz espírita, eu acho isso interessante, que eu já vi gente fazer isso, se diz espírita, conhecedor das obras, mas só logo, um outro companheiro aqui numa sala, diz uma coisa aqui, talvez não tenha entendido bem, e o outro já dar em cima, como se fosse conhecedor total, mas não praticante, não, para ser espírita, é só conhecer, e conhecer e praticar, às vezes, eu diria mais ainda, aquele que pratica, é mais espírita do que aquele que conhece, que aquele que conhece, ele é muito teórico, às vezes, há muito para ele, não consegue, se livrar daquele egoísmo, que ele sabe muito, são os casos de certos cientistas, que sabem muito, e não basta, aguarda nem, nem para reconhecer a divindade, a ciência, primeiro, ele é o cientista, e acabou, e Deus, vem provar, que é provar que Deus não existe, provar que a doutrina, espírita, não é isso, aquilo, outras doutrinas, também não são assim, são assados, quer dizer, esses, são, são pessoas, que estão ainda, se julgam muito, muito superiores, e nós temos, no quadro, de espíritas, pessoas assim, espírita e cristão, deve ser a mesma coisa, muito questionam, muito, e pegam ao pé da letra, pois é, mano, tem de tudo um pouco, também, aqui, não estou querendo falar, eu estou dizendo, que o espírita, não, 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 acha ruim do outro, também, não estou achando ruim do outro, eu estou apenas comentando, como seria, como nós devemos proceder, junto ao outro, se nós sabemos, e o outro falou, que não é o correto, ou se julgou, é, que está certo, mas não, não está certo, então, eu quero a pessoa dizer, fulano, coisa assim, quem sabe, se você não introduz, quer dizer, a maneira de falar, a maneira de se dirigir, isso é importante, para qualquer um, não só para o espírito, mas como eu estou referindo, ao espírito, estou dizendo, para os espíritas, eu me recordo, que uma certa ocasião, eu já comentei um fato, não sei aonde, esse fato, eu havia estudado, uma parte, no livro, e eu, falando com mais dois companheiros, eu, quis manter o meu ponto de vista, e os dois, disseram, não, não é assim não, acho que a coisa, não é bem assim não, eu fiquei quieto, me retraia, são dois contra um, então, eu posso dizer que eu seja errado, fui relir outra vez, e conversando com uma outra pessoa, eu vi que eu estava errado, agora, aqueles dois, me disseram, olha, não é bem assim não, cara, dá uma olhada, acho que você está entendendo errado, quer dizer, é uma forma de falar, agora, se eles fazem uma ação comigo, guia, tu não sabe nada, vá-te embora, vai-te lá, isso não é uma forma de falar, isso, se acham espírito, eles não são espíritas, porque o espírito, ele tem que estar atento, ele tem que se policiar o tempo todo, é uma questão danada, eu me recordo, quando eu fazia palestra na Casa Espírita, que agora eu estou, estou de licença por lá um pouco, e a responsabilidade que a gente tem, quando está lá no, no palco, falando, para quatrocentas e tantas pessoas, e amanhã depois, ele está no meio da rua, fazendo bobagem, que tem sempre alguém que olha, assim, pô, esse cara aí, estava falando lá outro dia, lá todo, angelical, agora está aí, fazendo as coisas, então, é como dizer, tem que se policiar, e que nós sempre estamos sendo viajados, sempre olhando, tem sempre alguém olhando, após uma palestra, feita num, num sábado, no domingo seguinte, eu estava almoçando, lá no, assim, num shopping, eu, a esposa, os filhos, de repente, bateu nas minhas costas, e um cidadão falou, poxa vida, ontem eu, assisti a sua palestra, gostei muito, eu vi bem ao meu encontro, a gente está, tudo bem, ainda bem, né, muito obrigado pela, pela consideração, então, isso que a gente vê, tem que estar sempre de olho, agora, imagina se eu estivesse ali, fazendo a maior farra, uma maior agazarra, aquele copo de chuva, fumando, que isso, nada conta que fuma, quem bebe, mas seria já uma, uma observação, que aquela pessoa, que ouviu eu falar, numa palestra, agora me vê, eu fazendo outra coisa, o que que ele vai dizer? Pois tudo aí, é tudo cascata, o cara fala uma coisa, e age de outra forma, então, esses são, os espíritas, que a gente conhece, que não age de acordo, como tem que agir, a doutrina espírita, ela não, não obriga nada a ninguém, não proíbe, a doutrina é consoladora, explicativa, e nós temos, então, que observar, esses detalhes, e a cada dia, ir buscando, né, o nosso interior, sentido de melhorarmos, de acabar, com essa questão, todos nós, de uma forma ou outra, quando estamos nos primórdios, da doutrina, que lemos um pouquinho, já sabe, nos achamos dono, da cocada preta, e queremos fazer bobagem, e, eu mesmo já fiz isso, uns dias, uns 20 anos passados, talvez, e eu não faço mais isso, principalmente, quando é de uma outra doutrina, que vem, começar comigo, querendo falar alguma coisa, boa noite, Janice, Cotinho e Assir, com certeza, né, Amélia, para isso, nós estamos aqui, ninguém está aqui na terra, para brincar, nós estamos aqui na terra, para melhorar, hoje ou amanhã, nós vamos ter, chega lá, não tem a dúvida, então, diz aqui, mais um pedacinho, né, parece-nos até, que os afeta, primeiro, nos espíritas, que a todos os demais, pois que se acham dentro da rede, tecida pela pregação dos espíritos, no mundo todo, então, nós espíritas, tudo bom assim, nós estamos dentro dessa rede, principalmente, aquele que se propõe, a estudar a doutrina, que se propõe, a conhecer, que se propõe, a trabalhar com a doutrina, que essa rede, que é o que nós vimos, é a lei suprema, a rede, são os mandamentos, são a lei divina, e se nós estamos dentro dessa rede, mais, mais forte é, a nossa obrigação, ou então sai, então, não, não vou seguir a doutrina, porque não está na minha época ainda, estou muito, ainda propenso a outras coisas, então, faz um tempo, aí o dia que se sentir melhor, eu volto, ou então, vai devagarzinho, devagarzinho, até melhorar, porque, nós, que se dizemos espíritas, que estamos dentro da rede, é que temos que ter a maior, a maior, a observação, do vigiar e orar, muito bem, quer dizer, que não vale, só conhecer, é preciso também, praticar, não vale, estar dentro da rede, indispensável, ser bom, porque, porque na parábola, diz que quando joga a rede, vem os peixes, então, os pescadores, lá na terra, eles separam os bons, botando um cesto, os ruins, ele atira, ele joga fora, porque ele não presta, então, não basta estar dentro da rede, não basta, aí eu sou espírita, então, vai aquele bolo, todos juntos com os espíritos, mas, e daí, você é espírita, ou é espírita? não quer dizer que, admiro a doutrina espírita, mas não dá para mim, ainda, quero gozar a vida, justamente, como ainda agora eu falei, né, a pessoa não está na época, não quer esperar, não quer seguir ali, tudo bem, só que vai atrasar um pouco mais, porque a oportunidade está aí, depois vem o desencarne, aí vai ter que demorar um pouco mais, se nós estamos aqui já no caminho, por quê? Retardar o nosso aprendizado, ou aproveitar devagarzinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mesmo que não sejamos, justamente, perdendo a oportunidade, mesmo que não sejamos tão, tão acirrados ainda, não é assim, mas vamos devagarzinho, diz mais ainda, os que conhecem o amor, e não tem amor, conhecer o amor, mas não tem amor nenhum para lá, os que exigem a lealdade, e a sinceridade, mas não a praticam, nós vemos muito isso, a gente que quer exigir a lealdade, quer ser sincero, mas ele é falso, até os extremos, é o tipo de pessoas, que ninguém quer ter para amigo, é devagarinho, 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 que é mais que, os que clamam por indulgência, e não são indulgência, esse aí, então, é interessante, essas pessoas, quando alguém chama a atenção delas, fica bravo, fica zangado, e quer dar tiro, porque não deveria falar comigo assim, porque não me chamou em particular, para falar comigo, está clamando pela indulgência, mas ele mesmo, é o primeiro a apontar o dedo na cara dos outros, você está errado, você fez, ele pede uma coisa que ele não dá, a gente para pedir, tem que saber oferecer, isso que anuncia a humildade, mas se eleva aos primeiros lugares, deixando o banco do discípulo, para se sentarem na cadeira do mestre, está cheio de mestres por aí, boa noite Márcia, Mairink, está cheio de mestres, todo mundo quer ser mestre, ler um livro ou dois, já sou mestre, é um detalhe, é melhor a gente dizer que aluno, vamos dizer que somos alunos, estou aprendendo, claro, está cheio de mestres por aí, ouve, pior que às vezes nem lê e nem entende, ver alguém falar, ouviu alguém falar, gostou de como foi dito, que tem aquelas pessoas, que tem uma, uma verbalização bonita, aquele palavreado bonito, e a pessoa escuta aquilo, e sai repetindo, mas não sabe, se a pessoa realmente, que a pessoa pode ser, ter um, 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 um bom conhecimento, e um bom palavreado, mas tem gente, que tem pouco conhecimento, mas tem um modo de falar, que, a gente entra, né, mas avista os vendedores, por aí, que vendem coisas, que às vezes nem conhecem, alguém diz, tem que vender isso, o cara sai vendendo, e, e vai embora, né, boa noite, amiga da paz, e esse pessoal, então não, ele quer logo se sentir, do ano na, na cadeira mestre, não é assim, todos esses, esse pessoal que nós falamos, todos esses, e ainda mais os perjuros, os covês jornalistas, os tibios, os subscreventes, não poderão ter, a cotação dos bons, dos humildes, dos que tem um coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo, e trabalham pela verdade, para terem liberdade, a gente vê, os ensinamentos de Jesus, aliás, quando eu falo em ensinamento de Jesus, quando uma pessoa me diz uma coisa, aquilo bate na minha cabeça, eu fico, sabe que às vezes até eu paro, de fazer alguma coisa, e fico pensando, o que a pessoa diz, claro que outra vez, eu não raciocinei bem, para chegar a esse ponto, de, de ver se eu estou errado, se eu estou certo, mas eu vi um dia numa sala, que falava, que falava, parece, sobre o evangelho, eu não sei o que, que a pessoa disse, de bom, sobre o evangelho, e alguém disse, mas quem que falou, que o evangelho, que o evangelho, obra, como é que você, uma obra, seria bom, para o espiritismo, eu não lembro, qual foi a palavra, que ele disse, eu fiquei pensando, naquilo que o cara falou, que deu a entender a mim, que ele queria dizer, que o evangelho, não era primordial, primordial, somente o livro dos espíritos, só que eu entendi, posso estar errado, quando ele se referiu, aí depois daquilo, quando eu saí da sala, eu fiquei pensando, naquelas palavras, que eu até gosto, de que as pessoas, também façam isso, quando eu digo, alguém está dizendo, uma coisa, eu mesmo, que ficou meio, assim, obscuro, ficou bem entendido, a pessoa, vai para ele, fica no seu canto, pega um livro, pega as obras básicas, e vê, se aquilo que eu falei, está errado, se está errado, depois você me enganou, é, você se enganou, tudo bem, vamos estudar, em particular, além da indulgência, mas eu claro, dei uma impressão, a mim, que o evangelho, não seria, necessário, não seria primordial, a doutrina espírita, então eu fiquei pensando, com meus botões, se não é necessário, então por que Kardec, colocou no Pentateuco, porque, o evangelho, não entendeu, Amélia, é o seguinte, eu tive a impressão, que uma pessoa, ah, você está entendendo, eu isso não entendo nada, então veja bem, o livro dos espíritos, o livro dos espíritos, ele consta, o livro dos médios, o céu e o inferno, a Gênesis, e o evangelho segundo o espiritismo, Kardec, na sua, na formação, no livro dos espíritos, colocou ali, mas tem, como não estava, deixa eu ver aqui, só um pouquinho, se eu acho, ali eu afastei um pouco, do microfone, eu vou colocar o microfone, eu queria achar aqui, um livro, na minha esquiva linha, que eu queria falar, com um pouco mais, de certeza, naquilo que eu vou dizer, mas que está nesse livro aqui, porque eu estou me referindo, que o evangelho, se encontra no livro dos espíritos, sabendo que o livro dos espíritos, teve as duas, teve as duas edições, a primeira, 18 de abril de 1857, que constava 500 e 1 perguntas, e depois, a segunda edição, que é a que nós usamos, de 18 de março de 1860, esses já comiam, e 19 perguntas, e a gente vê, deixa eu ver se eu vou folhear aqui o livro um pouquinho, onde é que está, está aqui, o livro dos espíritos, divide-se em quatro livros, está aqui, o livro dos espíritos, se divide em quatro livros, livro primeiro, que se refere a Deus, a criação, livro segundo, que versa sobre os espíritos, as reencarnações, a vida espírita, a emancipação da alma, livro terceiro, que aborda as leis morais, livro quarto, que focaliza o tema, esperança e consolações. Então, o evangelho, segundo o espiritismo, ele é uma decorrência natural, do livro terceiro, do livro, o livro dos espíritos, em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente, da aplicação dos princípios da moral evangélica. Então, como é que o camarada vem dizer, assim, dizendo, ele digitou, na sala, que, dando a entender que o evangelho não teria, não seria, assim, coisa do espiritismo, não seria primordial. eu não lembro bem qual foi a palavra, mas deixou claro, que o livro, que o espiritismo, não iria precisar, do evangelho. Eu acho que a pessoa, e a pessoa me parece, conheço a pessoa, eu preciso dizer o nome, para a pessoa, se diz, estudiosa, me grava por lá, mas foi infeliz nessa colocação, porque ele não se deu conta, que o evangelho, está dentro do livro dos espíritos, e faz parte da codificação, não, ele não quis dizer que fazia parte, ele quis dizer que, deu a entender a mim, que o livro dos espíritos, poderia viver seu evangelho, foi onde eu cheguei, pelo que ele falou, mas eu esqueci que ele foi infeliz, nessa colocação, conforme alguém já me disse, eu torno a dizer, uma outra pessoa, que eu deveria esquecer um pouco o evangelho, e estudar mais Kardec, essa então, foi de matar, não, essa foi de matar, eu deveria estudar mais Kardec, e esquecer um pouco o evangelho de Jesus, eu já começou mais de evangelho, então, eu fiquei, fiquei zangado com a pessoa, porque aqui, aquilo é quase uma blasfêmia, mas tudo bem, o próprio Kardec, se tivesse ouvido aquilo, deve ficar chateado, mas, são detalhes, que a gente tem que ver, não, o evangelho, ele faz com que nós venhamos, a despertar, o nosso ser, despertar o nosso interior, para que possamos seguir, a doutrina espírita, a doutrina espírita, não é só o livro dos espíritos, até porque, o próprio Kardec ensina que, ao estudar a doutrina, iniciamos com o que é o espiritismo, depois então, que vamos entrar, no livro dos espíritos, não é só o livro dos espíritos, é a base, é a coluna, é a medula, é a coluna, é a coluna, da criação, dos espíritos, da criação, das obras básicas, melhor dizendo, agora Kardec tem as suas ramificações, que fazem parte, da codificação, Kardec simplesmente, ele, divulgou, abriu, para ter mais, com, os subsídios que ele tinha, foi fazendo, mais alguma coisa, aumentando, os conhecimentos, muito bem, a parábola da rede, é a última série, das sete parábolas, que o mestre, propôs aos seus discípulos, por isso, o apóstolo, a publicar no seu evangelho, ele conservou a expressão, que Cristo lhe deu, ao propô-la, ao propô-la, então, o que que Jesus, mais uma vez, nas suas parábolas, ele vem nos dizendo, quando se refere, que isso, aquilo, se, 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 assemelha, ao reino, dos céus, é a preparação, das pessoas, somos os peixes, que estamos na rede, mas, temos que ver, que devemos ser peixes bons, porque, senão, nós vamos ser atirados fora, e o evangelho, que vai, nos trazer, o conhecimento, do nosso interior, da nossa moral, para que possamos, progredir dentro do espiritismo, não adianta, dizer que, espiritismo é só conhecer como ciência, e não ter o coração, o lado do amor, o lado do evangelho, eu diria que é meio espírita, o espírita, para ser completo, ele tem que conhecer tudo, e praticar, porque, sem a prática, não dá certo, a coisa vai ficar só, pela metade, e, fazer a coisa certa, é nos sentirmos, dentro da rede, como peixes bons, porque, se não formos bons, nós seremos atirados, fora da rede, e, fora da rede, nós vamos, lançados na fornalha, do sofrimento, e, ali, vai ter soros, e ranger de dentes, porque, nós, não estamos, agindo, como deveria, agir, embora, conhecendo, a nossa responsabilidade, é complicada, é complicada, olha, uma vez, eu comentava, esse espírito, é difícil, viu, que a gente tem muito, boa noite, Armando, SJ, nós ainda temos, muita coisa de material, vivemos, muita vida material, e a vida material, é cheia de luxúria, né, paixões, essas coisas todas, nós ainda estamos, presos, mas, a doutrina, nos ajuda, a irmos, despregando, a parte material, e muitos espíritas, que tem medo da morte, que se pela, bate na mesa, desola, quando é uma coisa tão natural, por quê? Porque ele não conseguiu ainda, se afrouxar, um pouco, daquela, daquela coisa materialista, é, é espiritualista, é espírita, mas ainda tem, coisinha de materialista, que fica apegado, nós temos que, de um dia, de uma hora, nós temos que começar a ressuscitar, que a vida é passageira, nós estamos aqui, para o aprendizado, estamos aqui, evoluir, estamos aqui, para sermos, felizes, ora, e essa felicidade, essa, essa evolução, essa, essa, essa evolução, vai acontecer, relativamente, com as nossas atitudes, alguém levantou a mão aqui, eu ia passar a palavra, nunca havia sinique, ia passar a palavra, mais assustado, nunca havia sinique, mas eu acho que eles existiam, eu falei que não era coisa boa, botaram, aconselharia isso aí, a parte da filosofia, é a que nos dá a resposta, para as nossas dúvidas, é o que responde, o livro dos espíritos, justamente, a filosofia, a ciência, a ciência, a ciência ajuda, a doutrina espírita, uma não vive sem a outra, o espiritismo, como ciência, um acompanha o outro, aí, onde a ciência, ao provar, que a doutrina espírita, está equivocada, nós vamos seguir a ciência, desde que a ciência, seja correta, a doutrina espírita, usa a ciência, para comprovar, para comprovar, a sua, a sua teoria, o porquê, da existência, então, usa a ciência, para isso, agora, não vamos deixar, de lado, também, principalmente, entre todos os outros, o evangelho, porque aquele, que age, de acordo com o evangelho, é pelo menos, um pouco mais próximo, do evangelho, que é difícil, estou, fazendo aqui, uma parada, aqui, conversando, fazendo estudo com vocês, até com a campainha, ali fora, eu peço licença, eu vou lhe ver, alguém pedindo alguma coisa, vai-te embora, caramba, quer dizer, é complicado, então, a gente olha, quem está pedindo, ver se realmente, é alguém necessitado, se é algum malandro, que é dar algum golpe, e ver se a gente pode atender, a pessoa, de alguma forma, se mesmo, que não se dê nada, que tem pessoas, que não quer dar, para não viciar, o que é, alguns viciam, para ir abatendo a porta, a campainha, a qualquer horário, pelo menos, um modo de falar, meu irmão, por enquanto, eu não tenho nada, quem sabe, outra hora, isso é uma forma, de falar, isso aí, para mim, a doutrina espírita, me ensinou, a agir, com os outros, de acordo, como eu gostaria, que agissem comigo, então, é nesse, é nesse desenrolar, os acontecimentos, que nós vamos aprendendo, é quando a gente faz aquilo, aí você, puxa vida, fiz aquilo, que bom, estou realmente, começando a engatinhar, educa pelo exemplo, como fez Jesus, educou com as palavras, é muito mais, com o exemplo, correto, o exemplo, como é que arrasta, a palavra ensina, o exemplo arrasta, tem um exemplo, não sei se é um provérbio, alguma coisa assim, mas é esse, é como diz o outro, na fila do Bamba, aquela fila enorme, a Ayamona botou, Coríntios 3, ainda que eu falasse, a língua dos homens, dos anjos, não tivesse amor, seria como metal, que soa, ou como um sino, que tinha, então, quer queira, quer não queira, ou quer queiramos, ou não queiramos, a doutrina espírita, também, está contida, ou, é contida, pelo Evangelho, e é esse Evangelho, que vai fazer com que nós, moriremos o nosso interior, para podermos ser peixes, ou continuar sendo peixes, bons, não sermos atirados, a fornalha, do sofrimento, porque essa fornalha do sofrimento, é justamente, aquele estado consciencial, que nós vamos nos encontrar, após o desencarne, onde vamos observar, aquela tela, aquele, como é que é, o beck, alguma coisa, aquele retorno, da nossa vida passada, da nossa existência passada, e vamos observar, que o que nós fizemos, e não fizemos nada de bom, aí vem os tormentos, então, para evitarmos, de ser, esses peixes ruins, que não serão atirados, na fornalha, cada dia, vamos dar uma melhorada, né, dar uma melhoradinha, ajudar, a nós mesmos, e pessoas que ajudam os outros, mas não ajudam a si mesmo, primeiro nós, como é que uma pessoa, é uma questão de, é tão, eu digo, eu vejo com tanta naturalidade, como é que uma pessoa, cheia de defeitos, quer ajudar alguém, não tem condições, a pessoa, para ajudar alguém, tem que ser pelo menos, um pouquinho, conhecer, ser um pouquinho bom, pelo menos, quem é que vai ensinar, matemática, para uma pessoa, se a pessoa, não conhece matemática, quem vai ensinar a história, se não conhece, a história, então tem que conhecer, a matéria para passar, então tem que conhecer, a si próprio, né, conheça-se a ti mesmo, né, temos que nos conhecer, evoluir, para então, ensinar os outros, agora é claro, nós não somos um cabedal, não somos uma enciclopédia, enciclopédia, mas pelo menos, aquilo que nós sabemos, podemos passar, de uma maneira mais suave, porque isso faz parte, dos ensinos doutrinários, sejamos, pois, peixes bons, já que nós encontramos, nesta rede, essa rede, que representa, o que? A lei suprema, não é? A lei de Deus, queridos amigos, eu fiquei por aqui, alguém aí, não gostou, que eu falei alguma coisa, que deixei de falar, pode completar, que temos um prazer, outro dia, eu fazia uma palestra, palestra não, desculpa, aqui a gente faz, é, estudo, para nós, e eu falei uma coisa, mas faltou um complemento, e um companheiro, na sala, complementou, digo, poxa, legal, muito obrigado, completou a coisa, não somos tão vaidosos, dizer, que, sabemos tudo, quem sou eu, quem sou eu, tem muito o que aprender ainda, quero aprender com vocês também, tem que aprender com vocês, vocês também já falam uma coisa, mas não completam, para a pessoa completando, para mim é bom, que ficava batido, aqui na mente, portanto, nós vamos ficar por aqui, se ninguém quer colocar alguma coisa, ok, amigo, chefinho, amigo, quando me chamam de chefinho, viu gente, é porque eu sou responsável pela sala, por essa sala aqui, eu sou do Pautó, muito bem, daqui a pouco mais, nós vamos estar lá, no atendimento fraterno, online, a gente duas horas, temos prazer de recebê-los, aqueles que tiverem condições, a oportunidade de estar conosco, vamos fazer o nosso encerramento aqui, ela está certa, quem está certa? Fica um carinho, tá bom, obrigado, viu, então tá, meus amigos, alguém quer fazer a prece, aí, fica à vontade, levanta a mãozinha, eu não vou fazer a prece, eu gosto de fazer a prece, é bem, sabe, a prece é o momento que a gente se, se encontra com o mestre, né, e dá, bota pra fora aquela, aquela, aquela coisa gostosa, tá dentro do peito das vezes, muito bom isso, mas se ninguém quiser levantar a mão, eu então vou fazer a prece, como eu sempre gosto de fazer, eu coloco sempre um somzinho, uma musiquinha, suave, não é isso? Estou agora sem a área de texto, agora, viu gente, vamos ver, vou voltar a área de texto agora, muito bem, carinho seus irmãos, Ana, Darlene, Amélia, Betinha, vou deixar aqui o som, que eu ando aqui, Betinha, Armando, Assir, Janice, Márcia, Mairim, que é amigona, Melux, Elisa, tudo bom, Elisa, boa noite, vamos então pedir a permissão a Deus, nosso Pai, Criador, Jesus, nosso Mestre querido, que tanto nos ensinou, e continua a nos ensinar, a traver, acompanhando os Espíritos, os bons Espíritos, agradecer esse momento que passamos juntos, essa oportunidade, de mais um estudo, quando lemos a parábola da rede, que o Mestre nos trouxe, essa passagem terrena, quando encarnado, e que esse agradecimento que fazemos, seja do fundo do coração, porque, aos poucos, nós vamos aprendendo, dando valor, ao conhecimento, dando valor à vida, e dando valor àqueles, que conosco, participam, ou partilham, das nossas vidas, ou nas nossas existências. Obrigado, Senhor. E voa-nos com o Teu Manto e Luz, trazendo-nos a paz, a compreensão, e abrindo cada vez mais, as nossas mentes, para podermos compreender, a verdade, a verdade é essa, que nos fará livre, que nos farão livres, nos farão livres. Obrigado, Senhor. Em Teu nome, estamos encerrando, este momento de estudo. que assim seja.